Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Que hoje nós vamos falar sobre os gigantes que já tombaram. Oh glória! E hoje, gente, como é que você acordou o dia? Acordou com aquela fé? Acordou se apropriando da misericórdia do Senhor? Porque quando nós abrimos os olhos, gente, as misericórdias do Senhor já se renovam. Quando você acorda de manhã, o Senhor fala assim, a minha misericórdia se renova sobre a sua vida. Aí você abre os olhos e fala, Senhor, eu me aproprio da sua misericórdia. Eu me aproprio do amor que o Senhor tem por mim. Eu me aproprio, Senhor, de tudo que o Senhor me deu através da obra consumada da cruz. Eu me aproprio, Senhor, da fé que já existe dentro de mim. Eu me aproprio da coragem. Eu me aproprio, Senhor, de tudo, da provisão que o Senhor já me deu. É assim, meu irmão, meu irmão. Você acorda o dia assim, cheio de fé, esperança. Não tem nada que... o teu dia vai ser perfeito, meu irmão, meu irmão. Pode vir a tribulação que venha. Qualquer tribulação. Agora, pode ter certeza que não vai te afetar. Então, gente, vamos para a palavra de Deus. Se você não deu o seu like, já dá. Compartilha. Chama papai, mamãe, família. Chama o vizinho. Chama geral. Vamos assistir. Gente, eu vou falar uma palavra poderosa hoje para você. Meu irmão, meu irmão. Nossa vida, nós temos a Bíblia, a nossa palavra maravilhosa que eu tanto amo. E nós temos que amar o que está escrito nessa palavra, que é a verdade que nos liberta. A verdade, ela nos liberta, gente. A verdade nos liberta. E isso é muito claro. Na palavra de Deus diz isso. Que só a verdade nos libertará. E toda a verdade está aqui, gente. E como vocês sabem, a palavra é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Velho e o Novo. Então, gente. A nova aliança, ela se inicia no Novo Testamento. Ou seja, a partir de atos dos apóstolos, quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, o Espírito Santo veio. A partir daquele momento, começou uma nova aliança, algo diferente. Na obra consumada da cruz, a nova aliança começou. E quando o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, veio sobre nós, uma era nova começou, gente. E é aí que a gente vive hoje, até hoje. Aí eu digo, gente. Quando você lê a palavra, o Antigo Testamento, você tem que sempre trazê-lo para o Novo. E eu aprendi a fazer isso, gente. Está sendo uma coisa louca na minha vida. A palavra de Deus. Aí você pode perguntar, mas Vinícius, então quer dizer que o Antigo Testamento já era? Não, gente, está na palavra, é importante. Tudo é importante que está aqui. Mas você tem que levar isso aqui para o Novo. Para a era que nós vivemos. Para o Ministério do Espírito Santo que habita em você. Então, gente, quando eu leio a palavra hoje, eu levo para a obra consumada da cruz. Então, gente, hoje eu vou fazer isso. Eu vou falar sobre uma passagem do Antigo Testamento. E vou trazer para os nossos dias de hoje. Para a obra consumada da cruz. Então, meu irmão, meu irmão, a passagem que eu quero, o tema da live, é esse, né? Os gigantes já tombaram. Você não vê? Os gigantes que estão aí te incomodando, eles já caíram. Você não vê? Então, meu irmão, minha irmã, a passagem que nós vamos partilhar com você hoje está em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 49 e 50. Nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. Uma história muito conhecida de vocês. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês, gente. Trazer para os dias de hoje. Trazer para o que Jesus já deixou para nós. O que já é nosso. Então, meu irmão, meu irmão, abre a sua Bíblia aí, se você está com a palavra. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículos 49 e 50. Diz assim. E Davi, rapidinho, e Davi, pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Ô, Glória! Gente, eu não sei se você viu a história de Davi que passou, acho que, na Record. Gente, essa cena é linda. Que Davi, ele começa a rodar a funda assim, ó. Tá. Acho que todo mundo viu essa cena. Ele começa a rodar aquela funda. Aí ele fala assim. Honra teu servo, Senhor. E joga a pedra e pum na testa do filisteu. E ele... Gente, eu vibrava. Uhul! Eu sou meio doido, né, gente? Eu amo isso. Eu vi... É lindo de ver essa cena. Se você não viu, procura, deve ter aí no YouTube. Quando... Quando Davi derruba o gigante Golias. Continuando o versículo. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou. Sem que Davi tivesse uma espada na mão. Oh, glória, aleluia por essa palavra. Meu irmão, minha irmã. O tema hoje é gigantes. Quando a gente fala em gigante, gigante. A gente imagina algo enorme. Quando fala gigante. Abominável. E a gente começa a sentir um certo receio. Gigantes são imensos. Parece que é algo, assim, surpreendente. É imbatível quando você pensa em gigante. Quando você pensa em gigante, você pensa em algo forte. Algo resistente. Algo que tem um vigor. Vigoroso. Você pensa em algo assustador quando você pensa em gigante. E quando esses gigantes se aproximam de nós. A partir do momento que você, pela vista, vê esses gigantes da forma que eu falei. Nós nos sentimos pequenos, insignificantes. E até mesmo já derrotados. Nós ficamos atemorizados, com medo até... Ficamos atemorizados, achando que aquele gigante vai esmagar, gente. Não é assim que a gente se sente, gente. Muitos gigantes surgem em nossas vidas, gente. E a grande maioria das vezes, esses gigantes surgem de uma forma inesperada. Eles veem de repente. Quais gigantes que nós enfrentamos? Quais gigantes que você está enfrentando hoje, meu irmão, minha irmã? Pode ser uma mágoa profunda. Pode ser a depressão. Pode ser uma traição no seu casamento. Ou a traição de um amigo. Uma mágoa que pode estar te consumindo. Alguma pessoa que decepcionou você. Que você nunca esperava que iria decepcionar. A perda de alguém que você ama muito. Qual o gigante que está assombrando a tua vida hoje, gente? Qual o gigante que está te assustando? Qual o gigante que está te atemorizando? Qual o gigante que está querendo esmagar você? Gente, se nós olharmos para as circunstâncias da situação que nós estamos vivendo. Aquela situação de dor que vem contra a nossa vida. Se a gente olhar aquela situação. Olhar para as circunstâncias pela nossa vista, gente. A gente só vai ver impossibilidade. A gente não vê possibilidade com a nossa vista. Como seres humanos, meu irmão, meu irmão. Nós não vamos conseguir derrotar gigante nenhum. Com a força das nossas mãos. Gente, quantas vezes eu tentei vencer, né? As pessoas ficam assim, que eu vejo muito como eu era. Fica assim. Eu vou vencer isso. Eu vou vencer aquilo. Mas na força do braço, né? Na força da empolgação. Na força da emoção, gente. A emoção e sentimento, ela sobrepõe a fé, gente. Se você agir por sentimento e emoção, é destruição. E nós somos cristãos. Nós não vivemos por emoção. Nós vivemos pela fé. E eu vivi minha vida inteira pela emoção. E só foi destruição na minha vida. Nós, como seres humanos, nós não temos estratégia, gente. Nem sabedoria para fazer cair qualquer gigante. Porque nós somos pequenos perante os gigantes. Nós, humanamente falando. Nós não vamos conseguir vencer ele sozinho. Nunca. E aqui, gente, eu queria falar um pouquinho da história de Davi. E depois eu vou levar a história de Davi para a sua história. A história de Davi retrata muito bem isso. Davi era o filho caçula dos oito filhos de Gessé. Ele era o menor, o mais franzino, o mais pequenininho. Ele era o caçulinha desprezado. Sua função era apacentar as ovelhas do pai, o pai dele, Gessé. E nesses momentos, gente, em contato com a natureza lá, com as ovelhinhas, Davi tocava a sua harpa e entoava salmos ao Senhor. Ele adorava, Ele louvava a Deus naqueles momentos. Ensolado, só Ele e Deus e as ovelhas, a natureza. Ele tinha um coração dócil. Ele era fiel ao Senhor. O profeta Samuel, que era o profeta da época, um dos maiores profetas que já existiram, foi conduzido até a casa de Gessé. Aí, quando ele lá chegou, o Senhor, no caminho, disse para ele, Gessé, vá até a casa de Gessé e lá eu vou ungir o próximo rei de Israel. E o profeta Samuel, obedecendo, foi até aquele local. Quando ele chegou, Gessé começou a apresentar seus filhos. Sete filhos, com exceção de Davi. Tinha oito. Davi não estava ali. E ele começou a apresentar um por um. E cada um que apresentava era recusado. O Senhor falava ao profeta, não é esse, não é esse, não é esse. E para a surpresa de todos, gente, nenhum daqueles filhos que estavam presentes na casa de Gessé foi escolhido como rei de Israel, foi ungido. Samuel, então, mandou buscar o caçula que estava lá apacentando as ovelhas. E ao chegar, foi revelado ao profeta que aquele pastorzinho de ovelhas era o escolhido de Deus. Gente, numa ocasião, Israel estava em confronto com os filisteus e entre os combatentes daquele povo inimigo tinha um guerreiro chamado Golias de Gat. Ele era um homem gigante, gente. monstruoso, um homem forte e considerado imbatível. Ele era amedrontador. Não tinha que não sentir-se medo daquele ser humano. Quando Golias chegou na linha de frente da batalha, os soldados israelitas ficaram morrendo de medo. Até os guerreiros mais fortes de Israel sentiram medo. E Golias desafiou um combatente somente do exército de Israel. Quem vencesse o combate teria o povo derrotado como escravo. Esse era o desafio. E não apareceu nenhum voluntário, gente. Ninguém do exército de Israel. Todo mundo com medo. O próprio rei, Saul, estava com medo. E Davi havia se deslocado até o acampamento israelita para levar mantimento aos seus irmãos. E quando ele lá chegou, ele ouviu aquela afronta daquele gigante desafiando o exército. E aí ele fala, gente, olha só a postura de Davi. Aquele menino franzino, pastorzinho de ovelha, nunca tinha lhe dado com espada, não era guerreiro. Aí quando ele chegou, ele falou assim, quem é esse filisteu incircunciso para insultar o exército do Deus vivo? Olha a postura desse homem, gente. Desse garoto na época. Davi, mesmo observando o tamanho do gigante, ele não sentiu medo, gente. Davi, ele não era soldado. Ele era um pastorzinho de ovelhas. Mas mesmo assim, ele demonstrava uma coragem muito maior do que qualquer oficial do exército de Israel. Davi, com isso, chegando lá, foi levado até Saúl. E olha o que ele disse para o rei Saúl. Primeira Samuel, gente, 17, 32. Que ninguém perca a coragem por causa dele, o teu servo irá lutar contra esse filisteu. E aí vêm as pessoas que vão duvidar da sua, fé, vão duvidar da sua ousadia, vão duvidar da sua coragem. Olha o que Saúl respondeu para ele. No versículo seguinte, 1 Samuel 17, 33. Tu não poderás contra este filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde a juventude. Saúl duvidou da capacidade de Davi. Mas mesmo assim, ele não tinha opção. Saúl abençoou Davi e ele foi de encontro ao gigante. Gente, quando Deus escolheu Davi para ser ungido, até mesmo o profeta Samuel não entendeu a princípio. Os irmãos de Davi tinham estatura, eram fortes, tinham experiências de combate, eram mais preparados para o mundo, para as guerras. Davi era pequenininho, um pastorzinho de ovelha, fraco fisicamente e ainda mais, era menosprezado pela família toda. Mas Davi tinha algo que os irmãos não tinham. Ele tinha um coração quebrantado, um coração fiel ao Senhor. Davi já havia derrotado, gente, um leão, um urso, defendendo as ovelhas do pai dele. Com a ajuda de Deus, Deus o ajudou e ele venceu um urso e uma ovelha. E ninguém acreditava nas histórias que ele contava. Meu irmão, minha irmã, a aparência, eu fiz um vídeo que as aparências não querem dizer nada. A aparência é verdadeiramente nós podemos ter uma boa aparência, nós podemos ser fortes, valentes, guerreiros, bola pra frente, vamos que vamos, pensamento positivo. Gente, nada disso importa. O Senhor observa o teu coração. O Senhor olha pra dentro de você. O Senhor não olha o que nós somos por fora. Ele olha mais no íntimo do nosso ser. Nesses dias eu falei aqui, gente, a aparência da vida da pessoa não quer dizer o que ela é por dentro, gente. Às vezes a pessoa está aparentemente com saúde, feliz, com dinheiro, mas por dentro ela pode estar destruída. Às vezes ela está preenchendo com as coisas do mundo, com as coisas, os prazeres, preenchendo um espaço que só Deus pode preencher. Todos nós temos um grande espaço dentro de nós que só Ele preenche. E às vezes nós ficamos achando que o dinheiro, o conforto, as viagens e todo o resto que o mundo oferece. Agora eu vou pro meio cristão também, gente. E eu falei isso, causou uma certa polêmica. As pessoas estão preocupadas em fazer obra, em ajudar, em fazer isso, fazer... As pessoas, muitas pessoas têm uma boa intenção, gente. Eu não vou, eu não estou aqui para condenar ninguém, mas às vezes são obras da carne. A pessoa quer ajudar na igreja, quer ajudar as pessoas, gente, tudo bem, isso a gente tem que fazer, ajudar as pessoas, ajudar na igreja. Mas primeiramente a gente tem que estar conectado ao coração de Deus, porque às vezes você está fazendo algo que verdadeiramente é muito legal o que você está fazendo, mas não é a vontade de Deus para a tua vida. Às vezes ele quer que você vá em outra direção, às vezes o teu propósito é outro, então você tem que estar conectado com o divino, para que você às vezes faça a obra que você está fazendo para Deus, mas obras da carne, não obras do Espírito, sendo conduzido por ele. Gente, é muito difícil lidar com pessoas, e nós vamos lidar com pessoas a vida inteira. Então, meu irmão, meu irmão, infelizmente hoje, falando agora, dentro do que eu estou falando da passagem, pessoas que se acham melhores do que as outras, tem pessoas que se acham, como diz, Deus não vê a aparência, mas tem pessoas que aparentam já, estão tão poluídas, gente, que se acham melhores do que as outras, por ter uma posição financeira melhor, ou status, gente, Deus, ele quer servos fiéis, que amam ele, espírito e verdade, e o colocam em primeiro lugar da vida, primeiro reino, gente, não primeiros acréscimos, nós invertemos as coisas, ficamos orando por coisas nossas, tentando convencer Deus a dar o que ele já nos deu, gente, oração, o tempo todo, pedindo a mesma coisa para ele, ele quer o seu coração, gente, a partir do momento que o teu coração é dele verdadeiramente, o acréscimo vai vir, e o acréscimo que vem, gente, é muito melhor do que você está pedindo, erradamente, gente, quando nós temos Deus em nossa vida, em espírito e verdade, nós não vamos sentir medo de gigante nenhum, eles já são derrotados, assim como Davi, a gente parte para cima do gigante, pois nós temos certeza da vitória que ele vai tombar, e ele já tombou hoje, gente, Deus luta por nós e cria estratégia certa para a vitória, meu irmão, minha irmã, Deus luta por nós e Deus está em você, quando Davi se propõe a desafiar Golias, em nenhum momento ele duvidou da vitória, gente, em nenhum momento ele titubeou, ele partiu para cima, e em nenhum momento ele se atemorizou, Davi sabia que o senhor dos exércitos estava com ele naquele momento, e isso era o suficiente, Jesus é importante para você ou é suficiente? Ou seja, eu fiz essa pergunta aqui, os gigantes de nossas vidas aparecem constantemente, meu irmão, meu irmão, os gigantes vão aparecer sempre, e gente, a palavra é tão linda, a gente fala muito em terra prometida aqui, do deserto da terra prometida, lá na terra prometida tinha um povo que eram gigantes, verdadeiramente gigantes, o que isso quer dizer, gente, que na terra prometida você vai enfrentar gigantes, ou você acha que a terra que manda leite e mel é só paraíso, vão ter gigantes, mas quando você chega na terra, eles já estão, gente, você vai tombar um por um, pou, 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 porque você está preparado, porque o deserto forjou você, e eles vão aparecer, gente, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Espírito do Consolador, o Espírito que te aconselha, gente, é o Espírito Santo, ele vai te dar as estratégias, ele vai te conduzir, nós precisamos, meu irmão, minha irmã, alimentar a nossa fé, muitas pessoas falam para mim, eu não tenho fé, gente, na palavra disso, a todos foi dada uma medida de fé, então você tem fé, aí você fala assim, mas Vinícius, minha fé é muito pequena, não importa o tamanho da tua fé, importa se você usa a sua fé, Pedro era um homem, que quando ele afundou, Jesus falou, homem de pequena fé, Pedro com a pequena fé que ele tinha, ele converteu três mil almas, na primeira pregação dele, e ele era analfabeto, Pedro, mesmo Pedro, de homem de pequena fé, por onde ele passava a sombra dele e curava, oh glória, o que importa, gente, não é a pequena fé que você tem, é se você usa a sua fé, a medida de Deus está no pouco, gente, você usa o pouco que você tem, se você usa o pouco que você tem, ele te coloca no muito, a nossa fé que libera o sobrenatural, a nossa fé que libera promessas, a nossa fé que libera o plano bom, perfeito e agradável dele, que ele já escreveu para a tua vida, você já é um escolhido, gente, ontem eu falei isso, antes de Deus criar a humanidade, diz na palavra, antes dele criar, fazer a primeira criação dele lá no livro de Gênesis, ele escolheu você, antes da criação do mundo, ele me escolheu, ele escolheu você, oh Deus amado, e agora, gente, o que eu queria falar para você, se você verdadeiramente encara seus gigantes e você se atemoriza, se você deixa o medo entrar em você, o gigante, ele vai passar por cima de você, gente, esse problema vai te destruir, ele vai te aniquilar, se você não encarar o problema de frente, parar de se fazer de vítima, ter auto-piedade, ficar se lamentando, resmungando, ficar, às vezes, até blasfemando contra Deus, se você não levantar e andar, e encarar, e saber quem você é em Cristo Jesus, esse gigante vai passar por cima de você. Agora, meu irmão, minha irmã, o mesmo Deus, o mesmo Deus, que estava com Davi, quando ele derrubou o gigante, é o Deus que nós temos hoje, gente, e sempre, nós não podemos duvidar da capacidade de Deus, gente, ele é o Deus do impossível, os gigantes, eles tombam um a um na nossa frente, nosso Deus é forte, ele é mais forte, ele é mais vigoroso, e ele é todo poderoso. Só que, irmão, minha irmã, é aqui que eu quero chegar. Vamos trazer tudo isso para o dia de hoje. Tudo isso que eu falei até agora. Hoje, meu irmão, minha irmã, nós vivemos numa nova aliança. Nós temos esse Deus que eu falei, que é todo poderoso, que é misericordioso, que é bondoso, que é forte, que é vigoroso, habitando dentro de mim, de você. Não tem mais essa distância de Deus, ele habita em você através do Espírito Santo. Então, você já tem essa coragem, você já tem esse vigor dentro de você, você já tem esse poder, a autoridade que foi dada por ele, no nome de Jesus. nós temos tudo, gente. Não há limites. Entenda isso. Nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós. Está escrito na palavra. Ele vive em você. Mas você tem que crer verdadeiramente, gente. Sem fé, nós não vamos agradar a Deus, como diz na palavra. A tua fé que libera tudo, gente. Cada cura que Jesus fazia, o que ele falava? A sua fé que te curou? Agora você fala que eu não tenho fé. Gente, a fé está no ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve, se você não lê. E a fé é forjada na fornalha, gente. A fé é forjada no fogo. Nesse problema que você está enfrentando. A fé, ela é o firme enfermamento naquelas coisas que você não vê, mas que você tem certeza que vão acontecer. Mas você tem que se apropriar disso, gente, pela fé. Gente, Deus já nos deu tudo para enfrentar qualquer gigante. Por isso que eu disse lá no início da live o tema, eles já tombaram porque nós já temos a força suficiente que nos foi dada através da obra consumada da cruz para os gigantes tombarem. Eles só não tombaram, gente, porque você não se apropriou da sua força que você já tem, da tua coragem que você tem, de tudo que Davi tinha naquela época você tem. O que que Davi tinha? Coragem. Ele era destemido e ele sabia que a força não era dele. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus, gente. Você tem o mesmo. Cristo está em você. Se Cristo está em você, o teu coração, a tua mente, não diz na palavra que nós temos a mente de Cristo? Hoje eu consigo entender isso de uma forma muito clara na minha mente. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o coração de Cristo, gente. mas nós temos que nos apropriar disso. A mesma força que Davi tinha, você tem. A fé, gente, ela manifesta tudo na sua vida. Aí, as pessoas, gente, é o que eu falo todo dia pra você, meu irmão, minha irmã, você tem que crer no que você lê. Olha o que diz em Marcos 9,23. Marcos 9,23. Tudo é possível ao que crer. Uma frasezinha. Você já deve ter ouvido falar um milhão de vezes essa frase. Tudo é possível ao que crer. Gente, o que é tudo? Tudo é tudo. Aí você vê lá, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Todas. São todas as coisas. as boas e as ruins. Aí você está passando por uma situação ruim. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, essa coisa ruim que está passando na sua vida vai cooperar para o seu bem. Mas você tem que crer no que você lê. A sua fé que faz você crer nisso. Aí, gente, tudo se faz novo em Cristo Jesus. Gente, eu orei, eu quero tudo novo. Só que eu ficava assim, eu quero tudo. O tudo já está comigo. O tudo já está em mim. Eu orava errado. Eu falava assim, ó, eu quero tudo que tu faz. Não, eu quero tudo. E Deus falou para mim, o tudo está em você. O tudo já está, eu já te dei tudo. Então, se eu já te dei tudo, aproprice do tudo. Não há limite, gente. Não há limites do que Deus vai fazer na sua vida. Vai depender de você. Não depende dele, depende de você. Gente, aproprice do que Deus já te deu. pare de orar, tentando convencer o coração de Deus a resolver os teus problemas. Porque a solução dos teus problemas já está dentro de você. Através do Espírito Santo que habita em você. Através do próprio Deus que está em você. Jesus, quando morreu na cruz, falou, está consumado. Está consumado, gente. é que ele já morreu. Ele já deu uma vida abundante para mim, para você. Diz na palavra, eu vim para que tenha uma vida em abundância. Ou seja, a vida abundante já é nossa. Aproprice hoje disso. Sem limite, gente. Isso foi uma revelação tão poderosa na minha vida, gente, que eu fico flutuando. Eu falo assim, é isso mesmo. No Espírito Santo. É isso, filho. Jesus morreu para que a gente tivesse uma vida sem limites. Uma vida abundante, gente, em todos os sentidos. Uma vida abundante na vida material. Uma vida abundante na vida espiritual. Uma vida abundante na vida sentimental. Mas, Vinícius, eu estou passando por tudo isso. Está doendo. Está difícil. Vai ser difícil, gente. Nada é fácil. O processo de transformação para você entender muitas coisas que eu falo para você, para você entender o deserto que você está passando, é um processo difícil. Esses dias eu falei sobre o casulo, gente. Você tem que passar pelo casulo para virar boboleta. Lagarta não vira boboleta sem passar pelo casulo. Você tem que passar pelo processo. Você tem que ser transformada. Muitas coisas Deus já te deu. Muitas promessas Ele vai te dar ainda. Mas você tem que estar preparado. Aprenda a ler a palavra observando os verbos, gente. Tudo no Novo Testamento que você lê, tudo no Antigo Testamento que está no presente, que está no presente e no passado, no presente e no passado, é que Deus já te deu. Aí você fica pedindo, como eu fazia erradamente, pedindo coisas que Ele já te deu. Quando Ele já te deu, você só agradece e apropria. Pela fé. Mas você tem que ter fé para apropriar. Você tem que acreditar no que você está se apropriando. gente, isso é uma verdade meu Deus. E eu estou pedindo todos os dias para o Espírito Santo. É a única coisa que eu peço. Me revela a verdade minha. A verdade. Eu quero a verdade. E, gente, cada coisa que Ele tem me revelado que é algo incrível. tudo é possível ao que crê. Acredite no que você lê. Acredite no que está escrito na palavra. Eu tenho certeza que a tua vida nunca mais será a mesma. Os gigantes que estão aí, você não tem que olhar como um gigante. Quando nós olhamos para as circunstâncias, meu irmão, minha irmã, como eu olhei muito no meu deserto, você fica olhando para a situação que está em volta, tudo destruído. Se você olhar pela vista, vai ser destruição. porque afeta sentimento, emoção, afeta tudo. O sentimento vai falar mais forte. A emoção vai falar mais forte. A tua fé vai embora. Agora, quando você olha para aquela situação toda destruída, gente, isso foi um divisor de águas na minha vida, tá? Teve uma situação, eu já contei aqui, que foi muito humilhante para mim. Gente, foi a situação mais humilhante do meu deserto. foi muito humilhante o que eu passei. Foi uma coisa fora do comum. Uma pessoa me humilhou muito, 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 muito. E, gente, nesse dia, foi um divisor de água, sabe por quê? Eu estava andando, essa pessoa me humilhou de uma forma muito pesada. Eu fiquei com tanta... A raiva subiu no meu coração, gente, de um jeito. A raiva. Aqueles sentimentos de raiva. eu queria quebrar aquela pessoa. Eu queria arrebentar a cara dela. Aí eu olhei para o chão, gente, ela estava meio distante. Eu olhei para o chão, vi um paralelepípedo. Aí eu olhava para o paralelepípedo. Olhava assim, senhor. Olhava para o paralelepípedo. E chorando, gente, com uma raiva. Aí eu falei assim, gente, sentimento, a raiva, ela vem. E eu senti aquela raiva. E de repente eu falei assim, senhor, está na tua palavra. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não vou deixar esse sentimento de raiva tomar conta de mim, senhor. Porque eu creio no que está escrito na tua palavra. Eu não vou fazer o que o meu sentimento está mandando eu fazer, senhor. Porque eu creio que isso vai cooperar para o meu bem. Senhor, eu não consigo ver de forma alguma isso cooperar para o meu bem. Mas eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra porque a tua palavra é a verdade que nos liberta. E eu te amo, senhor. Então isso vai cooperar para o meu bem. Eu virei as costas e saí. Gente, eu senti um alívio. Mas eu chorei muito. Gente, foi uma coisa louca. Foi de alguma forma assim, eu estava aprovado de alguma forma naquele ponto ali. Naquela situação eu fui aprovado. E gente, quando eu voltei para casa eu chorei muito aos pés do senhor e eu falei para ele, senhor, que libertação. Porque eu confiei e gente, essa situação humilhante que eu passei cooperou para o meu bem depois de alguns meses. então você tem que crer, meu irmão, minha irmã. Creia no que está escrito. Creia no que Deus te fala. Creia no que ele já nos te deu, gente. Se você verdadeiramente ama o senhor, se você às vezes acha que não ama a Deus o suficiente, peça essa revelação do amor para ele. Gente, eu fiquei muito tempo senhor, as pessoas falam que te amam, mas eu quero sentir esse amor de uma forma plena. Eu quero viver o teu amor. Esse amor incondicional que diz que o senhor tem por nós. Eu quero viver o teu amor. E ele vai te dar isso, gente. Peça essa revelação do amor dele. Viva o amor dele. Leia sobre o amor. Conheça o amor de Deus. Gente, se você botar assim no Google, Bíblia, amor. Vão aparecer ali, gente, mais de 500 versículos de amor. Estude cada um deles. E fala, senhor, eu quero conhecer o teu amor. Estude cada um deles. Quando esse amor for revelado na tua vida, aí você vai entender a palavra, muito, muitas palavras na Bíblia. Aí você vai entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você ama a Deus? Verdadeiramente? Ou você fala só, eu amo? Ou você sente aquela presença dele? Aquele amor incondicional dele? De uma forma plena? Espírito e verdade? É isso, meu irmão, minha irmã. Espero que essa palavra tenha falado o seu coração. E esse gigante em diante, já cair em nome de Jesus. Gente, cabe essa palavra de hoje. Espero que tenha tocado a sua alma, o seu coração. Quem chegou depois, se puder dar o like, dá o like. Compartilha essa live. Glória a Deus, aleluia, amo muito vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Vamos acabar de aniquilar esse gigante? Vamos lá, gente? Senhor amado, nos colocamos na sua santa e doce presença. Pai, obrigado pela sua palavra viva que fala ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pelas revelações que o Senhor tem me dado. Espírito Santo, muito obrigado. Como Espírito da verdade, o Senhor tem me mostrado muitas coisas. O Senhor tem me revelado tantas coisas, tantas verdades, Senhor. Eu tenho degustado isso, Senhor, eu quero entregar para os meus irmãos e irmãs cada dia a mais. Cada dia a mais, Senhor, é essa verdade que nos liberta. Obrigado, Pai. Obrigado por esse amor incondicional que o Senhor nos deu, dando o Seu Filho muito amado a morrer naquela cruz por nós. E através da cruz de Cristo, Senhor, Ele levou todos os nossos pecados, as dores, Senhor, ansiedade, a preocupação. Senhor, os gigantes já tombaram, os gigantes já morreram. Nós já cortamos a cabeça deles, Senhor. E eu creio em nome de Jesus através dessa palavra viva, Pai. Muitas pessoas vão mudar a sua postura perante os seus gigantes. Vão mudar, Senhor, mudaram hoje o seu entendimento com relação aos seus problemas, Pai. Em nome de Jesus, toque essas vidas e transforme essas realidades no nome de Jesus. Nos apropriamos da sua paz, nos apropriamos da tua graça, nos apropriamos da tua misericórdia pela fé, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por mais um dia. Amém. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites. pela fé. Somente pela fé. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Mude sua vida e a tripe e ação leve tir , e a pak 혹